Vou sim, vem, 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 vem Não tenho tempo pra chorar No final de uma paixão Não demora o fim vai passar Peço a dor no seu coração Pela missão, porque eu te vim cá No meio da gravação Dividir a mão não vai dar Por que não vai ter perdão Tirar uma perna por dentro da sensação Se vira aí Parar de tudo e vai ser de tudo e salientão Se vira aí Me perco mais no toque e não tosse a dominação Se vira aí Vai ficar seguro e se contralizar Se vira aí Mais de onde eu vou Se tudo isso não vai ligar Vai querer amor Como eu não vou encontrar Mais de onde eu vou Vai querer, querendo, mostrar Vai querer amor Como eu não vou encontrar Vem Simbora Comigo Comigo Vai querer, querendo, mostrar Se virar uma perna por dentro da sensação Se vira aí Vai querer, querendo, mostrar O que é isso? Não vai querer amor Como eu não vai encontrar Porque eu já vou Toda a minha vida Não vai querer amor Como eu não vai encontrar 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 Aiuê, seguir Vamos lá Aiuê, crioula Aiuê, crioula Aiuê, seguir Vamos dançar Aiuê, crioula Grupo, paz Arriba Aiuê, seguir Aiuê, seguir Aiuê, seguir Aiuê E a Crioula A menina A praia perigosa Aiuê, seguir Aiuê O Belanda Aiuê, crioula A menina A praia perigosa Nunca vi tanta doçura, nunca fui tão bem errado Cheira dela sem sombra, de glória atrás do pecado Há todas quanta ternura, quanto crua encravado Meu desejo não sem cura, penso nele em doado Canta-se na praia, ela chegava, mas disse em mim Canta-se na banalha, disse o sorriso, mas esqueceu Nossos dois na pista, o ar de amor, e o cheiro dela E o fio da festa, sempre estou, mas estou em mim Nossos dois na pista, o ar de amor, e o cheiro dela E o fio da festa, sempre estou, mas estou em mim Ai ué, cheira, ai ué, molata, ai ué Criou a banalhinha na praia, queridos, ai ué Criou a banalhinha na praia, queridos, ai ué Criou a banalhinha na praia, queridos, ai ué Nunca vi tem medo-se nunca, nunca vi jovem amado Cheiro dele tem loucura, tu olha atrás do pecado Ai, meu Deus, quanta doçura, enquanto o meu encravado Mesmo nesta não tem cura, pensa dele em qualquer outro lado Na festa da praia, ela sentava feita e sem mim Na semana da linha, eu estou lindo, eu estou lindo, eu estou lindo Nossos dois tempistas, o guarde-amor, o terceiro dela nasceu E no fim da festa, ser bastonas, ficou em mim Nossos dois tempistas, o guarde-amor, o terceiro dela nasceu E no fim da festa, ser bastonas, ficou em mim Ai, meu Deus, eu estou lindo, eu estou lindo, eu estou lindo Criou da menina da praia, perigosa Nossos dois tempistas, o guarde-amor, o terceiro dela nasceu Criou da menina da praia, perigosa Nossos dois tempistas, o guarde-amor, o terceiro dela nasceu E no fim da festa, ser bastonas, ficou em mim Nossos dois tempistas, o guarde-amor, o terceiro dela nasceu Criou da menina da praia, perigosa Nossos dois tempistas, o guarde-amor, o terceiro dela nasceu Criou da menina da praia, perigosa Nossos dois tempistas, o guarde-amor, o terceiro dela nasceu Nossos dois tempistas, o guarde-amor, o terceiro dela nasceu Vamos lá, com o tira, se vai lá saber E basta, mulher, nos estás a basta, se fica louca, basta Astec do meu pedido e vai dançar o basta, basta Mulher, nos estás a basta, se fica louca, basta Astec do meu pedido e vai dançar o basta, basta Vamos, vamos, vamos Vamos, Marisa Astec do meu pedido e vai dançar o basta Nossa, hoje é gostar da rosa Se fica louca, rosa Astec do meu pedido e vai dançar o basta, basta Hoje pensei em ti, foi todo o dia assim Só desejando que a noite a te docesse Astec do meu pedido e o brilhado está pra ti Onde eu te docesse Olha o pto do index of the life Ministro do�ë Atec do meu pedido e vai dançar o basta, se fica louca, rosa É sinto a vimpludir Vem dançar no massa, massa O lé do stása, massa Sofique o que é massa É sinto a vimpludir Vem dançar no massa, massa É só! Só a música! É, tá! É, tá! É, tá! É, tá! É o lé do stása, massa Sofique o que é massa É sépte ao meu perdido Vem dançar no massa, massa O lé do stása, massa Sofique o que é massa É sépte ao meu perdido A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL